Eu me sentia magro como a morte, estava vivendo de um suprimento infinito de rosquinhas da semana passada. Elas eram um combustível para fornalha dentro da minha cabeça. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha visto o sol. Eu estava em uma escuridão eterna, quando as trevas caíam. A cidade de Nova York se transformava mesmo com as antigas canções de Sinatra. As coisas ruins aconteciam à noite, nas ruas daquela outra cidade, no Arioque. Eu estava em uma lanchonete 24 horas, bebendo uma xícara de café atrás da outra. Um café com gosto de óleo de motor, quando uma nova mensagem de bebê me recolocou na pista do assassino. O que diabos aconteceu na rua Roscoe? Menci, estou me arriscando aqui. Precisamos conversar sobre isso. Elaborar um plano, duas e meia da manhã, na garagem da Chor Comunicações. Quanto mais penso sobre o assassinato de Alex e a armação toda, mais sinto que foi o serviço interno. Eu devia ter percebido antes. Bebê havia me mentido e queria terminar o que tinha começado. A garagem estava em silêncio. Bebê apareceu em seu terno sob medida, relógio de ouro e abotoaduras combinando. Coisas que o salário de um tira não podia comprar. Maxi. Transpirando gentileza, ele tinha mais culpa do que o diabo. Mas o que o bebê ganharia com isso? Afinal, é um maldito traidor. Ora, vamos. Não fique assim. Pegue um charoto. Eu não fumo. Obrigado. Maxi, você não faz ideia de como esse negócio é grande. Você não faz ideia. Eu acho que sei do que se trata. Você é um tira corrupto que vendeu seu parceiro. Aqueles assassinos do Metrô davam muito na cara. Difícil de não notar. Aposto que foi exatamente a mesma coisa com Alex. Íntimo e pessoal. Você não vai ganhar nada com isso, Maxi. Não, mas posso garantir que você também não ganhe. O bebê demonstrou ser outro bandido covarde. O maldito traidor corrupto. Um braço direito fugindo covardemente da cena, deixando seus assassinos pagos para fazerem o trabalho sujo. Não, mas posso garantir que você também não ganhe. Não, mas posso garantir que você tem que себя traído. Deu devastating. Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.